Comentarista Miriam Leitão, da Globo News, pediu a expulsão do presidente da República, Jair Bolsonaro, das redes sociais. Nesta segunda-feira, o nome dela estava entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Aspas. Está na hora de as redes de comunicação, como Facebook, Twitter e todas as outras redes, começarem a tirar o presidente Bolsonaro dessa conexão. E foi assim com o ex-presidente Trump. Teve um momento em que ele foi banido das redes sociais. Fechou aspas. É o que disse Miriam Leitão. Ana Paula Henkel. E aí, Ana, o que acha dessa defesa? Muita gente se espelhando nesse caso do ex-presidente Trump para defender que o presidente Bolsonaro também seja alvo de uma remoção das redes sociais aqui no Brasil, Ana. Victor, um dia depois que o presidente, então o presidente Trump foi banido das redes sociais, eu falei aqui, esse vai ser o caminho seguido no Brasil, principalmente quando entrarmos em 2022. E durante todo o ano de 2021, nós comentamos isso aqui. O cerco, a liberdade de expressão, ele vai ser cada vez mais fechado, mais intensificado, exatamente porque as vozes das redes sociais, seja do presidente Bolsonaro aí, que tem uma relação muito próxima e muito direta com a sua base eleitoral, os aplicativos de mensagem, a gente já pode ver que eles também estão aí na mira, com alvo ali nas costas por parte de ministros do STF. Isso tudo aí dá voz ao povo, traz a praça pública ali, coloca o povo falando de política. E o povo brasileiro gostou de falar de política. O povo brasileiro hoje sabe a escalação de CPI, sabe a escalação de quem votou contra a favor de reformas, sabe a escalação do STF, da primeira turma, da segunda turma. E isso incomoda demais os moradores das torres de marfim, que antes ficavam lá isolados, ninguém encostava, os ungidos eram absolutamente intocados e intocáveis, ninguém conseguia nenhum acesso, nenhuma crítica. E hoje a gente sabe que com as redes sociais, com a democratização das redes sociais, que são várias praças públicas aí com o povo falando o que pensa, isso desmontou, desmoronou ali o reinado dessas torres de marfim e é preciso cercear, é preciso calar. O mais inacreditável, Vitor, é um membro aí, uma jornalista, uma pessoa que é parte da imprensa, que deveria salvar, guardar a liberdade de expressão, seja ela contra ou a favor do que você pensa, falando em censura, falando em censura, isso é inacreditável. Então, dentro dessa pandemia e dentro da própria administração do Donald Trump, desde 2016 nos Estados Unidos e desde 2018 no Brasil, as máscaras foram todas para o chão. Hoje não tem mais como esconder os ditadores aí da imprensa, os ditadores da comunidade científica, os ditadores das redes sociais, né? Nós falamos aí, semana passada, sobre o caso aqui do nosso querido Guilherme Fiúza, tentando aí, o Sleeping Giants tentando censurar, calar a sua voz, o seu questionamento. E, de novo, vamos ter que repetir isso aqui. A liberdade, pode até parecer clichê, Vitor, mas a liberdade em várias vertentes, em várias esferas, em 2022, ela estará na Berlinda, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade médica, já está aí na Berlinda há quanto tempo? Então, é preciso que nós coloquemos essa palavra no topo da nossa lista de prioridades para 2022. Isso que essa senhora jornalista aí disse, ela teve pelo menos a coragem de falar, mas muitos, a grande maioria da imprensa aí, hoje, pensa como ela. Então, é preciso que foquemos e saiamos da espiral de silêncio e que só tem uma maneira de acabar com o bullying. É batendo de volta, batendo de volta de maneira metafórica. É não aceitando esse tipo de imposição, de censura. Que isso é, sim, uma tentativa de censurar quem pensa diferente desses ungidos todos aí, principalmente da imprensa. Fiúza? Olha, é até comovente, sabe? Isso é até comovente. Assistir pessoas... E aí, estou vendo muitas, né? Estou vendo muitos símbolos, né? Que já foram símbolos. De décadas de suposta resistência. De afirmação de liberdade contra a ditadura. Contra o autoritarismo. Olha, boa parte da nossa cultura contemporânea é feita por gente que esteve expressando esse tipo de mensagem nas últimas décadas. O horror ao autoritarismo, não era isso? Discursos, textos, livros, canções, libelos, posturas, tudo mentira, né? Tudo mentira. Eu, olha, vou te falar, já admirei muitos desses aí. E eu me confesso chocado, né? Convivi, né? Convivi com o mundo. Me considero, me confesso, chocado. Com o que aconteceu. Era tudo mentira. Era tudo de mentirinha. Vocês lembram, né? Eu não quero evocar os símbolos, porque eu não quero ficar botando gente na berlinda. Eles estão nesse papel de apontar dedo. De criar alvos. De criar perseguição. Olha, infelizmente, né? Para a minha desilusão, boa parte desses símbolos, da intelectualidade, até da arte, estavam fazendo um personagem. Eu não sei como é que é quando eles se encontram com um espelho, hoje em dia, né? Mas eu estou oferecendo aqui uma espécie de um espelho para eles. Vocês são um vexame. Vocês são um vexame. Sabe por quê? Não é uma declaração dessa, não. A gente tem visto situações brutais de ditadura sanitária, de várias formas. Terríveis, evocando falsas premissas de civilidade, facilmente verificáveis. e todos esses arautos, esses poetas, esses visionários de um mundo livre, eles se calaram diante disso tudo. Se calaram, não. Eles sancionaram isso tudo. Então, a gente chega num momento, é claro que, para concluir, essa questão da rede social, olha, a gente não vai cansar a beleza da nossa audiência. A gente não vai ficar aqui caindo nesse jogo de que todo mundo é burro e a gente tem que desenhar tudo. Todo mundo está entendendo. É claro que a internet, as redes sociais, são o novo meio da expressão pública, da expressão da opinião pública. E é claro que vai ter todo tipo de ruído, de incongruência, de mentira. E as leis estão aí para isso. É perfeitamente possível se conviver levando, punindo aqueles que difamam, que caluniam, enfim, que prejudicam a coletividade com mensagens que não são consistentes. Está tudo aí. Mas esses personagens, que viveram tantos anos com essa indumentária de liberdade contra o autoritarismo, eles estão pedindo o fechamento desses espaços para certas pessoas, a eliminação de certas pessoas. Isso é uma violência clara. Isso é uma violência evidente. E nós apenas lamentamos, não adianta, comigo não vai colar essa história de, ah, não, é a tribo A contra a tribo B. Não tem tribo nenhuma. Quem quer falar de calúnia, quem quer falar de perseguição, quem quer falar de difamação, quem quer falar de informação irresponsável, todos os instrumentos estão aí. Ah, não, mas é uma turma do mal, que quer que todo mundo morra, que não tenha empatia. Então é isso, caíram numa cartilha, hoje em dia isso é um clube que quer falar sozinho, que não gosta da representação legítima das pessoas, que tem preconceito contra as pessoas, que querem ficar num curralzinho VIP, onde tem muito dinheiro, a gente sabe que tem muito dinheiro e que artificializou a própria imprensa. Tenho falado aqui, ela criou essa história do consórcio e ela desistiu de ser imprensa. É isso aí. Cristina Grêmio, é você, Cris? Olha, Vitor, hoje eu conversava com uma amiga que não é do meio da comunicação, justamente sobre esse tema de como os jornalistas tratam o jornalismo atualmente, como esqueceram da busca pela verdade, esqueceram daquela premissa de ouvir todos os lados, como militam descaradamente, isso falando grosso modo, é claro que há exceções e para lá ou para cá pouco importa o lado que o jornalista defende, mas há exceções e honrosas exceções que continuam presas às premissas do jornalismo. A Miriam Leitão é uma comentarista, ela é como nós, então ela pode emitir a opinião dela, mas aí eu vou puxar o que a Ana e o Fiuza já destacaram, que para mim é o que mais choca. É um jornalista que viveu a censura e que combateu a censura durante o regime militar, vir agora a aplaudir a censura e a gente sabe que esses jornalistas, não especificamente a Miriam Leitão, mas outros jornalistas que agora aplaudem a censura, aplaudem porque é do espectro político que eles não apoiam, então aplaudiram a censura ao ex-presidente Trump, exigem censura agora do presidente Bolsonaro, aplaudiram a censura ao deputado Daniel Silveira, gostando ou não do que ele disse, mas aplaudiram e isso é ilegal. A Constituição brasileira, ela defende a liberdade de expressão, o presidente, a gente gostando ou não das palavras que ele usa, da forma como ele se expressa, ele às vezes extrapola e é difícil defender e mesmo quem quer defender não consegue, a gente gostando ou não, a gente não precisa defender a censura ou defender que se arbitre algo contra a Constituição brasileira como vem acontecendo por parte da Corte Suprema que resolveu dar as costas para a Constituição, abre inquéritos ilegais, a gente está cansado de falar isso aqui e combate a liberdade de expressão atribuindo crime de opinião a determinado setor da sociedade, aquele setor que não escreve ali conforme a cartilha esquerdista, então a gente está vendo isso acontecer, a gente vê pessoas atacando instituições, inclusive a instituição STF, atacando pessoas, autoridades, inclusive ministros do STF, mas se são da esquerda pode, aí ninguém nem fala nada, não existe flagrante perpétuo, os vídeos continuam no ar, não é inventado inquérito, não é inventado crime e não são baixadas normas nem mandados nenhum contra essas pessoas, então é tudo muito bizarro assim, quando eu conversava eu comecei meu comentário dizendo que eu conversava hoje com uma colega que não é jornalista e eu dizia, eu queria até usar aquela frase que eu não gosto da tal da vergonha alheia, mas não é nem isso que eu sinto, porque me sinto tão deslocada desse jornalismo, pra mim isso não é jornalismo, jornalismo precisa sempre buscar a verdade, defender suas ideias, mas ouvindo todos os lados e seguindo as regras do país, se a gente defende as leis, se a gente divulga as leis, por que que a gente vai exigir o contrário pros nossos adversários, não é possível que seja feito assim. Augusto Nunes, já com a gente aqui também, pra gente repercutir esses dois primeiros destaques do programa de hoje, Augusto, essa volta das restrições e o pedido pra retirar o presidente das redes sociais. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, prazer em revê-lo. Boa noite, permão Guilherme, minha parceira Ana Paula, querida Cris. Boa noite a você que nos acompanha. Tá cada vez mais evidente que o que está em jogo, o duelo que se trava no momento, opõe a defesa da liberdade e a defesa de medidas totalitárias. é o totalitarismo, o autoritarismo, autoritarismo não, porque é uma forma branda, é totalitarismo. E os defensores da liberdade. O Bolsonaro é o primeiro alvo, depois eles vão querer calar todos os outros, como acontece nos regimes que eles defendem. A Miriam, por exemplo, não vê nada de mais das atrocidades contra a liberdade de imprensa ocorridas na Venezuela. Ela acha que Cuba está certa, tem que calar, os adversários. É o sonho de todo comunista, enrustido ou não, declarado ou não. Eu não entendo que eles não defendem abertamente o regime comunista. Está livre para isso. Estamos numa democracia. Agora, é o seguinte, jornalista que defende a censura não é jornalista. Não é jornalista. Não respeita o direito à opinião, o direito à contradição. Ela acha normal alguém desejar publicamente a morte do presidente Bolsonaro, como fez o cafajeste de novela. Cafajeste da novela e na vida real. E isso pode. Quanto a isso, nenhum problema. Agora, o Bolsonaro não pode escrever nada. Por quê? É porque eles adoram a verdade oficial. E a verdade oficial, já para entrar no primeiro tema, é a história da vacina. O Lula, por exemplo, continuando só para completar esse primeiro tema. O Lula, ele pode dizer que não é ladrão quando é, comprovadamente. Isso não é mentira. O Lula pode usar as redes sociais sempre usando alguém, porque ele é um analfabeto funcional, ele não sabe escrever. Isso pode. Isso não dá, não é para mandar embora das redes. Isso tem que ser tolerado. Eles querem a verdade oficial porque não dá para... Eles não conseguem conviver com dúvidas que qualquer pessoa normal tem. Eu tenho dúvidas e agora estou cheio delas porque eu posso falar com a autoridade aqui de vacinado. Eu me vacinei totalmente. Entre aspas. Pois bem, eu quero saber por que, como vacinado, eu não sou liberado para dispensar as cautelas que eu tomava todos tomávamos enquanto não havia vacina. É a primeira vez que você aplica ou usa uma vacina, mas você continua usando todas... Continua obrigatórias todas as medidas anteriores ao surgimento da vacina. Nunca vi. Então, por hipótese, em Serrana, onde toda a população foi vacinada, em tese estão todos imunizados, tá? Todos foram vacinados. lá ainda se adotam medidas preventivas. Então, eu pergunto, não bastaria, em vez do atestado sanitário, não bastaria um atestado de residência? Olha, sou daqui. Sou de Serrana. Pode todo mundo lá fazer carnaval, tal ou não. Se você precisa adotar medidas cautelares depois de 100% da vacinação, você pode perfeitamente deduzir que a vacina não imuniza, ou pelo menos não imuniza a todos. Essa dúvida eles também não têm? Eles acham que é 100%? Então, vai entrar o... entra o Djokovic e isso fica para depois. Num país, basta segui-lo, né? Para ver quem é que ele vai vacinar. Ele pode provocar um surto. lá na Austrália, só na cabeça da turma do... da turma dos loucos por lockdown. Só com eles.